E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Capit do canal Pior Gamer do Mundo e chegamos nela! A grande final! Todos estavam esperando por esse dia! Os dois times foram guerreiros, os dois times lutaram, perderam, venceram, lutaram, fizeram gols, tomaram gols, mas nunca deixaram de lutar! O Grêmio e o Santos chegam na final! É aqui na Arena do Grêmio! Os dois times são favoritíssimos ao título! Dois times que desde o início confiaram na sua vitória, no seu elenco, na sua excelência! E hoje tem o presente de receber a grande final aqui na Arena do Grêmio! Santos contra Grêmio, Grêmio contra Santos! Estádio lotado para o final da Copa Milk! Muito obrigado, muito obrigado a todos os inscritos e a todos que viram os vídeos da Copa Milk até agora e clicaram em gostei, principalmente comentaram! Esses aí são os caras! Estamos aí com a imagem dele! A esperança do gol de Santos! Ele e Neymar! É Grêmio contra Santos! Está aí Zé Roberto e Durval! Vamos lá! Vamos ver o sorteio aí de quem sai com a bola e quem sai com o campo! Está aí! Cumprimenta os árbitros! Está tudo começando aqui para a final! Esse jogo vai ser espetacular! E vai rolar a bola! Valendo! Começou! Agora é hora de dividir os homens dos meninos! Valendo! Final da Copa Milk entre Grêmio e Santos! E lá vem Elano! Elano trabalha a bola, bola na ponta esquerda com eles! Zé Roberto! Zé Roberto! Toca com o Marcos! Marcos tome a área na boca da área! Toca com o Fernando! Fernando! Abriu mais embaixo com o Pará! Pará! Ele vai dominar Pará! Cruzou na área! Olha lá! Pintando o gol de cabeça! Marcos a fazer! Bota para fora! É espetacular! Barcos perde uma chance! É espetacular no início do jogo! Ele cabeceia para a linha de fundo! Não há chance que ele não pode perder! Que esse atalho vai ter que botar para a rede! E ele botou para o fundo da linha de fundo! Meu Deus! E lá vem Zé Roberto! Zé Roberto! Acha Barcos no meio de campo! Barcos toca com o Souza! Souza! Olha lá! Tem a marcação em cima! Vargas pediu! Recebeu o passe! Vargas! Lá vem o Grêmio! Vargas dominou a bola! Tem Barcos na área! Ele é alto! Tocou! Olha lá! Subiu! Afasta! A zaga! Voltou! Barcos! Espetacular o Grêmio no início do jogo! Espetacular! Anuncinante! No mínimo! Excêntrico esse jogo! E já está no início! Já está muito louco! E lá vem a equipe do Grêmio trabalhando a bola! O Santos vai ter sua chance agora com o Cícero! Cícero trabalha a bola pelo meio de campo! Lá vem o Santos! Marca em cima! Fernando! Fernando tira de lá! Varcos! Varcos trabalha com Vargas! Vargas é muito veloz! Está sendo puxado o Vargas! Mas mesmo assim ele disparou! Disparou o Vargas! Tomou a marcação! A bola recebida! Olha lá! Recebeu o Souza! Souza! Domina! Toca o Fernando! Fernando com ele! Elano! Elano! Tocou mal! O que que fez o Elano? Meu Deus! Olha lá! Lá vem o André! André! Lá vem o André para o Santos! Numa rateada espetacular de Fernando! De Elano! O Cris! O Careca! O Careca estava lá para tirar! Zé Roberto! Zé Roberto trabalha com Varcos! Varcos tem Fernando pedindo no meio! Fernando recebeu! Lá vem o time do Grêmio respondendo com Vargas! Vargas! Ele é muito rápido! Deixou passar! Nunca mais busquem! Lá vem Vargas! Dominou! Tira a zaga do Santos! Bem! 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 A zaga do Santos para tirar de lá! E olha lá! Pará! Pará! Trabalha com Vargas! Tem Varcos pedindo no meio da área! Recebeu o Vargas a bater! Afasta a zaga! O time do Grêmio tenta achar um espaço ali na zaga do Santos! Mas está complicado! E o Santos lança na frente! Olha lá! André! André para o Santos! Trabalha a bola! Montige! Montige! Para a Aroca! Aroca recebe a bola! André Santos estava ligado no lance! Zé Roberto responde! André Santos trabalha a bola com o Souza! Souza! Olha só a marcação está em cima dele! Souza domina com o Barcos! Barcos vai partir para cima! Ele é lentão no meio do campo! Mas ele mesmo assim é forte! E vai levando a marcação com ele! Olha lá o passe para a Souza! Afasta a zaga! Olha o Vargas! Olha o Vargas! Tirou do primeiro! Partiu o Vargas! Tomou o bote! Olha lá Vargas! Ele é guerreiro! Ele é imortal! Afasta a zaga do Santos! E Vargas chega nele! Recupera a bola o Vargas! Olha como ele não desiste! Olha como ele não desiste da jogada! Vargas tentou o lance do Urval! Estava bem ligado no lance! E afasta de lá! E lá vem o Santos! Chegamos a marca dos meia hora do primeiro tempo! Zero a zero na final! Todo mundo esperando pela final para ver quem é que vai ganhar! Quem é que vai ganhar homenagem aqui! Quem vai ser o goleador do campeonato! Neymar aí pode ser um dos goleadores porque fez muito gol na Copa Milk! Barcos é outro também! E olha lá! Lançamento é lançamento para Barcos! Barcos busca na correria! Durval afasta de lá! E lá vem o Santos pela lateral direita com o Bruno Pérez! E a Roberto recupera a bola! Zé Roberto! Tem Barcos na área pedindo! Zé Roberto cruzou! Olha lá! Barcos subiu! Afasta a zaga do Santos! E Fernando chegou! Deu o gote! Fernando bateu para fora! Para fora o Fernando! Que isso? Como é que o Fernando perdeu esse gol na cara do gol do Rafael? E a bola peijou a linha de fundo e foi para fora! Inacreditável! Fernando Futebol Clube! E olha o Vargas! Olha o Vargas! Ele parte para cima! Fernando pediu bola! Mas o Vargas mesmo assim se adjetou! Foi ele mesmo! Voltou na área! Barco subiu de cabeça! Voltou! Zé Roberto subiu! Afasta a zaga! Subiu! Elano também afasta! Aroca! Olha o contra-ataque! André! Olha o lançamento para ele e para a Aroca! Chega lá o Erle e perdeu! Olha lá! Tem a chance agora o careca! Lançamento na frente e sai do gol! Marcelo Groi tira de lá! E já liga a opção direta com o Vargas! Vargas não recebeu a bola bem! E Fernando dá o bote! E o Vargas também chega em cima! O time do Grêmio não deixa os jogadores do Santos se mexer no campo! Sempre tem um apertando chegando em cima ali! Um minuto de acréscimo! Souza na marcação! 0x0 a final! É um jogo espetacular na arena! Incrível! Muito emocionante até o momento! René Júnior trabalha a bola! Lá vem o Santos! Olha o lance! Olha a marcação do Grêmio! Bateu! Gol! Gol! E é dele, é dele, é de Cícero para o Santos! Golaço, 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 golaço de Cícero! E paulada! Que paulada de perna esquerda! O Grêmio está perdendo a final e o Santos está se consagrando campeão! O Santos! Santos, por enquanto, vai sendo campeão da primeira edição da Copa Milk! Mas o Grêmio tenta responder com o Vargas! Vargas botou na área! É Roberto! Subiu de cabeça! É Roberto! Rafael fica com a bola! Inacreditável! O Santos marca com o Cícero um golaço, uma bucha, um golaço realmente! E chegamos à final! O final do primeiro tempo de jogo de 1 para o Santos! 0 para o Grêmio! Final da Copa Milk! O Grêmio vai sendo derrotado dentro de casa e o Santos vai se consagrando campeão por enquanto da Copa Milk! Mas o Grêmio não está morto! Se o Grêmio não ganhar esse título sofrido, não é Grêmio! O Grêmio é o time que tem o seu apelido imortal tricolor e vai ter que honrar isso hoje! E lá vem o Grêmio! O Barcos! Barcos lança para Vargas! Olha o Vargas! Ele é forte! Dominou o Vargas! Partiu para cima da marcação! Bateu! 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 Vargas deixa tudo igual! Um para o Grêmio! Um para o Santos! A Copa 1000 que está pegada! A final está espetacular! Pelo amor de Deus! Dá um gostei aí! Um comentário e se inscreve no canal, por favor! Porque isso aqui está demais! Está demais! E o Santos tenta atacar com o Aroca! Aroca trabalha a bola com o Cícero que marcou um golaço! Um verdadeiro golaço no final do primeiro tempo! Fernando! Fernando que já perdeu um gol na cara hoje! Trabalha ali! O Santos! Mano Pérez se atrapalhou todo com a bola! E o time do Grêmio sai jogando! E olha o Erle! O Erle deu um bico para a frente ali! A zaga tirou! Souza domina! Souza recupera a bola! Toca com ele! Vargas! Vargas! Eu não sei como é que não está cansado esse baixinho! Ele marcou gol! Ele corre que nem um demônio correndo por todo o campo! Lá vem Vargas! Olha o domínio! Deu um drible espetacular! Deixou no Vargas a bater! Vargas bateu! 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 Gol! 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 É gol! Do pirata! Do pirata! Do pirata! Do pirata! Vargas! O Grêmio vira! O Grêmio vira! Tem vira-vira na final! Tem vira-vira na final! Grêmio 2! Santos 1! Vargas e Vargas! E o Imortal Tricolor vai aparecendo aqui! Vargas vai para a batida! Vargas bateu! Para fora! O Grêmio vai ser consagrando campeão por enquanto! Por enquanto 2! 1! 2 para o Grêmio! 1 para o Santos! E Felipe Anderson entra na equipe do Santos! Olha o Chris! Como ele sobe de cabeça! Lá vem o Santos tentando trabalhar a bola com ele! Olha lá! A marcação do Grêmio chega em cima! Olha lá o Erle! O Erle! Dá um carrinho perfeito! E olha lá! Olha a correria de Souza! Souza deixou no Vargas! Está pintando o gol do Grêmio! Barcos! Entrou na área! Bateu! Bateu! Incrível! Incrível! Goal! É do Grêmio! É de Barcos! 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 Golaço! Golaço! O Grêmio faz 3! O Grêmio faz 3! O Grêmio é imortal! Olha como esses jogadores não desistem! Eles querem o título! Eles querem fazer a festa aqui no estádio! E o Barcos recebe a bola! Barcos! Toca a bola com o Fernando! Opa! O jogador do Santos levantou o jogador do Grêmio e disse que não foi nada! E o Santos responde com ele o Felipe Anderson! Olha o Chris! Olha a marcação do Grêmio atrás! Olha lá! Lá vem o Santos! Está pintando o gol! Olha o gol! Olha o gol do Santos! A batida! Marcelo Croy voltou! Gol! Gol! É do Santos! É do Santos! Dele! 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 Felipe! Felipe Anderson! O Santos está vivo! O Santos está vivo, gente! O Santos não morreu! O Santos acorda o seu leão interior e bota no fundo da rede! O Peixe está vivo! E está aí para o jogo! E olha o Vargas! Passou pela marcação! Bateu o Vargas! Passa para fora! Incrível! Incrível! A final! E lá vem o Rafael! Rafael sai jogando para a equipe Santista! Trabalha a bola do Santos! Olha lá! Lance no meio com ele! René Junior! René Junior perdeu para o Souza! A bola volta para a equipe do Santos! Com ele! René Junior! René Junior! Ele vai atrás! Olha lá! Tem a marcação em cima! Está pintando o gol do Santos! Olha lá! Impedido! Impedimento! Tem o impedimento aqui na final da Copa 1000! Quase que o Santos empata esse jogo ao 75! E olha lá! Vem o Grêmio! O Grêmio trabalha a bola com ele! Zé Roberto! Zé Roberto! Opa! Aí não! Não é assim, Camisa 4! Não é assim, Bruno Pérez! E olha só! Lá vem a chance do time do Grêmio! Vem com o Elano! Ele cruza bem! Elano! Partiu! Botou na área! Elano! Subiu o barco de cabeça! Espetacular a marcação! Bola botada dentro da área de novo! Subiu! Tira a zaga do Santos! Lá vem Cícero! Cícero domina a bola! Cris tentou o carrinho no Neymar! Bola lançada! Olha só a rachata da zaga do Grêmio! André! Olha lá! André contra o Erle! O Erle está sendo marcado! Olha lá! Fernando! Fernando bateu! O Erle triplou! Tira a zaga do Grêmio! Olha o que que fez! Afasta de lá! E lá vem o Grêmio! Com ele! Barcos! Barcos! Olha a marcação! Souza disparou! Bola pro Souza! Souza deixou em cima com Vargas! Vargas! Na marcação do Santos em cima! Vargas partiu pra cima! Deixou em cima lá! Agora vem com Pará! Bola Pará! Terminou! Terminou mal! Pará! Bola lançada pra frente! Olha lá! Neymar! Neymar! Olha lá! O time do Grêmio estava todo no ataque! Neymar! Partiu pra marcação! Erle! Espetacular! Espetacular! A equipe do Grêmio! E olha o lançamento! Eles e a Roberto! Tentou o lance! A bola volta pro Santos! Lá vem o Santos novamente! Com ele! Olha lá! O passe pra frente! Tá pintando o André! Vai fazer o gol! Vai fazer o gol! Na trave! Na trave! Marcelo Grêmio! Espetacular! Espetacular! O Santos no finalzinho! Afasta a zaga! Que que é isso? Meu Deus! Meu Deus do céu! Que jogão! Que jogão! O melhor jogo da Copa Milk ficou reservado pra final! E lá vem o Santos! Tá pintando o Felipe Anderson! Tá pintando o Felipe Anderson! Olha o gol! Bateu o Mauro em mar! E acabou! Faz a festa! Faz a festa, Tricolor Gaúcho! O Grêmio é campeão! O Grêmio é campeão da Copa Milk! Receberá um vídeo de homenagem! Parabéns ao Tricolor Gaúcho! Deu Grêmio na primeira edição! Agora sim! Depois! E o artilheiro foi Barcos! Hernan Barcos! O Grêmio ganhou tudo! Catou tudo! Por enquanto! Um 3x2 aí! Que traz o título ao Tricolor Gaúcho! Parabéns ao Grêmio! Faz a festa! Sim mesmo, Barcos! Faz a festa, Souza! Vocês merecem! Vocês foram guerreiros merecendo até o final! Tá aí o Pará! A alegria do Grêmio! Grêmio! Campeão da Copa Milk! Da primeira edição! Então tá pessoal! Isso aí foi tudo o que aconteceu aqui na arena! Um grande abraço pra vocês! E falou! Deu Grêmio!